E mais de 4.600 moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues no Rio de Janeiro no domingo. As unidades foram para famílias com renda mensal de até 3 mil, até 1.600 reais. A estimativa do governo é de que 17 mil pessoas foram beneficiadas com a casa própria. Em todo o país, o programa já investiu mais de 572 bilhões de reais com a contratação de mais de 4 milhões de unidades habitacionais e entrega de 3 milhões de moradias.